Certíssimo. E o que é a prioridade de vocês agora? Ah, tem um outro filhinho. Ah! Tem um outro filhinho. Vem aí, então. A qualquer momento, a gente tá trabalhando, né? Já estão praticando, já. Já estão fazendo ali. Tá. Sem parar. Agora que eu desculpei. Tá trabalhando aí, a qualquer momento pode vir. É um desejo nosso, gigante. Um menino pra gente zerar o game, assim. Ah, então só mais um. Um casal, é. Um casal já tá... Já tá suave. Mas aí se vir uma menina, eu já falei, ó. Vou tentar até vir um Lourenço aí. Ah, já tem nome. É, porque na verdade, quando ela engravidou da Liz, a gente tinha certeza absoluta, assim, que seria um menino. Sério? Tanto, principalmente por mim, eu sempre falava... Pô, quando ele chegar, quando ele chegar, só no masculino, assim, tipo... Ei, pode ser ela também, viu? Ela me alertava, eu digo, ah, é, desculpa, quando ela chegar também, enfim. Então eu tava convicto de que era um menino, cara. Certeza absoluta. Tanto é que no Chá de Revelação, eu digo, caramba, veio uma menina. E eu me baseando pela ultrassom, o tamanho, né, do físico, assim, do corpinho dela. Eu digo, caramba, é grande. Não pode ser uma menina, não é possível, cara. Menina grande desse jeito? E aí veio a benção dali, surpreendeu todo mundo. Nossa, mas o Júlio, né, meu marido, ele fala o tanto que ter uma filha menina te desperta em outras coisas, assim. Te ensina sem você, ao menos, perceber, viu? Aham. É, você começa a entender muito mais o lado feminino, isso é um fato. Você coloca muito mais o lado da mulher também. Vem outras preocupações, né? Vem outras preocupações, você se sente mais medroso, porque você não, principalmente eu, falo sempre por mim, eu, a maioria das coisas que eu vou fazer hoje, eu penso sempre antes nelas, mais em liso, óbvio, porque é uma criança indefesa ainda, então. É muito delicado isso. De caramba, até que ponto a gente tá sendo, volta a dizer, um paizão, um bom marido, sabe? Eu fico o tempo todo nesse questionamento, mas faz parte. E te deu um negócio de, tipo assim, meu Deus, agora eu tenho que trabalhar mais? Muito. Eu tenho que... E em Lori também, sabe? Lori, é admirável isso em Lori, assim, porque... Desde sempre, desde molequinha, porque quando você mais convive com a pessoa, mais você conhece, né? Então, desde molequinha, Lori sempre foi de se virar nos 30, igual a mim, cara. Os pais dela contando e tal. Sempre queria ter seu dinheiro independente de condição dos pais. E eu sempre fui assim, eu fui barbeiro, vendi frango assado em praia, aqueles galetos, pronto. Fazia coquetéis, que lá no Nordeste a gente chama de capeta, mistura de bebida destilada, né? Com fruta e tal. E eu queria sempre ter o meu dinheirinho, pra final de semana eu estar com meus amigos comendo um hambúrguer, um lanche, um refrigerante, uma cerveja, enfim. Sempre, 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 sempre. Então, é basicamente a mesma correria, assim, digamos, só que realidades diferentes, óbvio. Lori, minha filha é única. Eu sou de três, volto a dizer. Lori já vinha de um lugar um pouco mais, como eu posso dizer, nobre, se é que eu posso falar assim. Eu já vim de um lugar mais periférico. Mas, graças a Deus, que bom que ela teve uma educação incrível. Também de poder entender e se colocar no lugar das pessoas menos favorecidas, se é que eu posso dizer assim. E é por isso que a gente se dá tão bem. Ah, quem vê de fora, percebe, dá pra sentir, né? Energia. Nossa, demais. Parabéns. Obrigado, obrigado. Incrível. Eu achei fofo, porque tudo que ele tá falando até agora, ele trouxe a Lori, tipo, no papo, sabe? Porque tá, vocês estão muito unidos. É meu estresse diário aí. É o quê? Meu estresse diário. É que eu brinco com ela. Você é meu estresse diário, cara. Tem horas que eu, tipo, vai caçar o que fazia. Eu te amo o tempo todo. Não aguenta ficar longe. Coisa de casar lá. Sete anos nessa brincadeira, já. Sete anos? Fazer oito, né? Isso é muito tempo. Caraca. Ah, você sabe que ela já veio aqui, né? A gente já sabe de tudo. Ah, já contou tudo, né? Já sabe de tudo, exato. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? No esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar oito horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu ano passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.